Para você, Flamengoista, que vai ser campeão do mundo, vai ser bicampeão do mundo, já foi campeão do mundo, vai ser de novo, por dois gols do Gabigol, o do de Arrascaeta ou do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro até era legal, quando ele jogava no Corinthians, no Curitiba, no Cruzeiro. Foi para o Flamengo, para mim é outra pessoa, nunca mais tive contato, sempre elogiei. É um menino de Santo Isabel, mas está tudo certo. Não tem problema nenhum não, a vida é assim, espero que ele possa arrebentar o jogo e com certeza o Flamengo vai ser campeão do mundo, com dois gols do Gabigol e um gol do de Arrascaeta e talvez você, Everton Ribeiro, possa fazer as assistências para que eles possam ganhar o jogo e vai dar Flamengo.